Música 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 O que mais escuro que eu tô com dois produtos da Ruby Rose, que eu sou apaixonada há anos, e sempre tem aqui em casa? Mãe! Meu bem! Diga! Minha bota acabou! Compra mais! Eu tirei a habilitação, mas eu continuo pedalando, porque a bicicleta nunca vai deixar na mão. O pneu curou no meio do caminho. Vai guardando pra mim. Ok. Isso não vai caber, por favor. Por que não quer ligar? Ah, claro. Tem pó nos fios. Se eu disser que sei que medo eu tô fazendo, eu vou tá mentindo. Oi, Bipi. Papai, eu comi giz. Eu sei que é legal, mas não pode colar os fios. Ah, é mesmo? É, como na geladeira. Ah, deve tá muito bonito. Vai pra ver quando chegar em casa. Tá, ok. Agora eu posso comer giz, né? Bipi, geralmente não. Cinderela, Cinderela, noite e dia, Cinderela. Faz a sopa, lava a louça, passa a roupa, pobre moça. Corre a casa e estamos móveis. Mas como mandam nela, não para um só momento, mas parece um cacavento e ainda gritam. Mais de meta, Cinderela. Comam logo antes de frio. Eu amo quando a gente come aqui fora. Tá muito legal. Tá uns gostoso. Tudo tinha gostoso. Ele também, gente. Mas eu dei tá aqui, cê sabe. Vamos comer. Nove da matinha no dia, tá pra começar. Muito bem, que tipo de leite vocês iremos comer hoje? Só tem miojo. Eu só conheço aqui de mim, é claro que eu vou desistir. Foda-se. Isso. Ah, eu tive dois barrigos que eu conheço. Pena que foda-se. Usarei o seu banheiro. Batata, doce, frango. De hoje tá pago. Ah, se nós é o tempero. Olha o tantinho de tempero. Olha direitinho. Ó, garviano. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Não, não, não para, só que adore. Adore a azul, né? É. Bora sair pra comer? Hum, hum, hum. Ah. Ah. Yoni. Hum. Tá gostosa, docinha. Hum, hum, hum. O que é que tá errando pra esse agora? Vixe, o maior pra quem não começa a comer. Hum, 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 hum. Puta! É! Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Aqui tem queijo, pai. Ah, gente. Hum, hum, hum. Brinquedo. Tem brinquedo nesse lugar? É apenas uma escota. Sorriso. Muito bem. O que tá achando? eu tô com fome você acabou de comer não valeu não tem brinquedo nenhum então você não tá com fome brinquedo é diferente mas eu quero mais eu não conheci tal de Janko não é assim que você me chamou agora não me dá a mão logo você vai ser atropelado eu acho que eu esqueci minha cadeira se você morresse eu te matava mas eu tô vivo tenha santa paciência e eu ainda não conheço esse Janko bebê pucurrosa e comporta um pouco tá bom o que que neném vai comer no paliço e talvez talvez a gente tome sorvete também mas eu não tô vendo a sorveteria acho que não é aqui não tô vendo eu não vou de cima Janko muito feliz com seu estoque de comida para de cima sim mas é seu nome se continuar eu não vou te responder Janko mas é seu nome como que eu vou te chamar coitada tá carente de mim Tadinho Janko ei Janko o que me responde eu vou começar a achar que você tá fazendo birra amor Dime que eu pego um sorvete responde aqui pra mim tava agredindo hum hum eu imaginei vamos voltar pra casa com o bebê feliz ele tá feliz de mim é um paz atento cala a boca Janko o carro eu quero deixar um pouco mais irmãozinho e eu vou colocar o neném na cadeirinha só o Ione cabe aí o que cabe não cabe que pena eu não quero dormir eu quero papai Janko eu vou dormir um pouco que essas paz logo logo voltam alguns centímetros depois você ainda tá comodado criatura o que foi? Mãããããão eu vou cantar vamos cantar vamos cantar para dormir Tadinho Janko eu tô me querido coração Mãããã eu não gosto dessa Que pena meu hoje a vida é injusta Alguns momentos depois Olha a lua mostrou seu paralelo os pássaros correm e pica pa Pim e o papai chegou Pim e o papai Pim e o papai Pim e a lua cantou o pica pa Vamos, vamos embora, anda logo! E? É assim que fala? É assim que fala com o Jihyang? Desculpa, eu tava falando com você. Ah, tá. Ok. Achei essa merda. Por favor, não pise no sofá. Lo siento, cabrón perocresivo e no rebeldes. Pô, seu namorado é insuportável. Dá um jeito nele. Eu já ouviu ele tentar. E se ele der um jeito nele? Ali os pés que se resolve. Ele quebrou ovo na mesa, até mesmo? Na minha vez, quase quebrou a minha cabeça na mesa. Não sei se percebeu, mas o Suki não está. Vai querer ovo. Onde é que você é de novo e vai ter que pedir? Igual cachorro. Anda, pede, faça carinha. 3, 2, 1. Ainda mais. Acho que você não vai ganhar. Tenham, meu namorado não é o seu cachorro. 3, 2, 1. Ai, eu tenho ovo. 3, 2, 1. Para de encanestrar ele. 3, 2, 1. Não acredito, ele ainda faz. Mandjum, você quer? Você vai ter que virar um cachorro. Vai fazer carinha. Não, vai não. Au, au. Ele fez a gente com o cachorro. Para ganhar isso. Por que a gente fica a gente com o cachorro? Porque você é fofo. Ele também é fofo. Não. Perrou a imagem do Junko. Era para ter comprado junto com o seu... Vem, é receita demais da minha mão. Parece que a gente mora no Capes. Melhor do que ficar maluco, animal. Não, não. Eu vou lá comprar depois. Junko, vem cá. Docinho, você não me disse. Deixou tudo sujo. Você queria vir... É sério? Hahahaha Desculpa, eu não sabia que você queria vir junto comigo. Sim, eu limpei. Eu arrumei tudo mais cedo, vida. Tá. Tô com saudade. Te amo. Vocês querem sair pra jantar? Tá bom. Beijo. Não. Ah... Parece um motor falando. Eu quero! Assim que vocês voltarem, prepara a massagem ou jantar também. Eu não disse que ia pagar. Vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri